Você tá apertando o cravo, né? Não. Oi, cara de boi! Que belo dia para um tutorial de maquiagem raiz daqueles que começa do começo e termina no fim. Que demais! E hoje a gente vai fazer uma maquiagem emo, suce no mousse. Vou pegar essa cara de sono aqui e transformar assim numa chuchuzinha. O chuchuzinho que ela é maravilhosa. E pra você não esquecer, já dá joinha aqui embaixo. Ai, mas e se eu não gostasse? Se eu não gostasse, você chega lá no final e diz, dá o joinha. Mas dá o joinha, me ajuda muito mesmo. Tá vendo que eu tô toda microfonada aqui, né? Porque é audiovisual, né? Visual áudio. E eu quero que esse vídeo tenha um áudio perfeito, porque você merece. Então vamos começar. O skincare da gata aqui tá em dia, mas ainda assim temos algo para fazer. Eu vou passar um serum hidratante. Ultimamente eu tô descobrindo que menos é mais, sabe? Esse negócio de passar um milhão de produtos não é bom nem pro seu bolso, nem pra sua pele. Então antes eu colocava tipo blim, 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 blim. Aí enchi o pump de novo e colocava muito, muito, muito. Era legal pros challenges, mas agora eu faço assim. Eu estendo a minha mão, espalho assim e não acumula produto no meu rosto. Eu economizo, demoro mais tempo pra precisar repor. E eu economizo tempo também, porque ó, mãozinha e foi. Agora eu vou passar esse outro serum, que ele é um controlador de oleosidade. Vai evitar que no meio da tarde a minha pele esteja completamente oleosa, porque eu tenho a pele bem oleosa. E esse aqui ele seca. É uma maravilha, a belejura. Eu comprei um produto coreano de pele, e aí no manual de instruções de uso ele fala assim, aí aplica o produto e aí você dá batidinhas com o dedo. Então eu falei assim, se elas tão falando, eu vou fazer isso em tudo. É tão bom, parecem pegadinhas assim na mão. E pra finalizar o pré-pele, eu vou passar um primer. Olha vocês aí, tão combinando com a minha roupa. E eu vou passar ele mais nessa parte aqui do rosto, que é onde eu tenho meus poros mais aparecendo. Então eu tenho que passar uma camada boa aqui, e eu dou essas batidinhas pra não arrastar e eles se depositarem dentro dos poros, pra deixar minha pele mais lisinha. É legal vocês pensarem, pra que serve cada primer que vocês estão usando? Porque às vezes você compra um primer que ele é pra controlar a oleosidade, e você fica, ué, mas meus poros continuam aparecendo. Às vezes você compra um pra poros, e ele não é pra controlar a oleosidade. Às vezes um primer, ele é pra fazer a maquiagem durar mais. Então cada um tem uma função, e é bom a gente pensar em quais são as nossas necessidades na hora de comprar um produto. Às vezes eu me pego olhando os tutoriais de maquiagem que eu fazia lá em 2018, 2017, quem é dessa época comenta aqui embaixo. Era moda da época também, né, passar muita maquiagem. E eu era muito insegura com a minha pele, com as minhas manchinhas, com as minhas acnes. Hoje eu já sou tipo, uuuh, eu não tô nem aí. Eu sei que eu cuido, eu sei que eu hidrato, então... Por isso hoje eu tento passar o mínimo de produto possível. Hoje eu vou aplicar um pouco mais ainda do que eu passo no dia a dia, porque dependendo do dia eu passo só corretivo. Mas hoje, como estamos aqui, eu vou usar uma base. Essa é Studio Fix, a cor dela é A63. Vou aplicar aqui no dorso da minha mão um pump de cada vez. Vou pegar com o pincel linguinha de gato, é importante que ele esteja limpo, então eu tenho uns quatro desses. E aí toda semana eu lavo um e reponho um limpo enquanto o outro seca. E aí eu vou começar aplicando do centro para as bordas. Assim não fica aquela máscara, assim, aquele acúmulo de produto nas laterais. Então eu vou suavizando ele quando chega aqui perto do cabelo. Vou aqui na parte onde eu tenho mais manchinha, que é onde eu quero que tenha mais quantidade de produto. E eu gosto de pensar que eu sou uma artista, que eu tô pintando um quadro. Não é hora de ter pressa, sabe? E eu reparei que quando eu faço a maquiagem assim, eu nem demoro mais para fazer a maquiagem do que o normal. Na verdade, o fato de eu fazer com cuidado, assim, aos pouquinhos, me economiza tempo que eu estaria corrigindo. Nossa, essa base, ela é bem sequinha. A cobertura dela não é a mais forte. Eu recebi essa semana. A maqui me notou, cara. Que coisa legal. Tô muito feliz. Depois de dez anos de carreira, né? Uma hora a gente realiza esses sonhos. E eu ainda tô testando essa base aqui. Tô me adaptando com ela. Eu vou passar uma segunda camada, porque eu senti que ela não pegou bem aqui nas minhas marquinhas, que hoje estão mais visíveis. Talvez porque eu estivesse apertando a cara antes de começar a maquiar, o que é altamente não recomendado. E aí eu vou trazendo aqui buquejo. Vocês viram que quando o pincel tava carregado de produto, eu espalhei, pintei mesmo, e depois que o pincel já tirou o excesso, eu venho dando batidinhas, porque eu não quero arrastar esse produto que eu depositei. E aí, com o que tem no pincel aqui de sobrinha, eu venho pintando partes que eu não preciso de cobertura, só de correção de tom. Que é aqui o nariz. O nariz eu só quero que ele não fique super vermelho, mas eu também não preciso passar muito produto nele. Assim como essas laterais aqui, ó. E o pescoço. Sabe uma coisa importantíssima que eu não passei, embora eu tenha passado de manhã, mas é muito importante vocês lembrarem, que é o protetor solar. Infelizmente, eu desenvolvi uma alergia ao protetor solar. Vocês acreditam no negócio desse? Pois é, gente. Tá vendo que tem um vermelhinho aqui embaixo do meu olho? É uma dermatite, que eu comecei a ter depois que eu tava usando todo dia. Finalmente consegui desenvolver o hábito de todo santo dia passar protetor solar. E quando eu tava felizíssima cuidando da minha pele, vendo o resultado que dava, fiquei com alergia, cara. E agora eu tenho que passar protetor mais longe, assim, e passar pomadinha ali pra reduzir. Mas, nossa, faz assim, três meses, sei lá, fazem desde o ano passado. Faz muito mais que seis meses, a gente tá em maio. Inclusive, maio é o meu aniversário. E eu estou de parabóis. E o pior é que depois que o protetor solar desenvolveu essa alergia, tudo meio que me dá alergia. Então, todo dia ela diminui, e no final do dia ela aumenta, porque eu acabo precisando passar um corretivo, uma base aqui, e isso irrita a pele. Ai, é uma luta, assim, a dificuldade da blogaira. Aqui é a mesma coisa, eu tento não encostar na sobrancelha, venho do meio, e é onde eu aplico mais produto, também não tem muito no meu pincel. Tiro o excesso aqui, e ai eu dou batidinhas levando pras outras laterais. Eu não preciso que o pincel dê um super acabamento. O que eu tô fazendo aqui é colocar o produto. Depois, quem vai fazer esse papel de acabamento, de assentar, de deixar tudo lisinho, é a esponjinha. E as partes que ainda precisam de uma certa cobertura, eu vou resolver com um corretivo. Ultimamente, eu tô gostando de usar dois corretivos, mas isso funciona mais quando eu nem vou usar base. E ai, um corretivo acaba servindo como base, e o outro como iluminação. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui, pra mostrar pra vocês. Porque essa é uma maquiagem, uma maquiagem maquiagem, não é maquiagem do dia a dia que eu faço em 15 minutos, é uma maquiagem maquiária. Então, eu vou usar esse corretivo, deixa eu mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês, esse corretivo da Ruby Rose. Eu gostei muito dele. Era o único que tinha na loja, teve uma falta de corretivo um dia desses, e eu fui em três shoppings pra conseguir comprar. E ai, esse aqui, ele é um tom, assim, que na época eu achei meio escuro. Então, ele acabou ficando, e eu não usava. Ai, agora, eu tô usando ele bem mais. Porque o que que eu faço? Eu uso ele pra uniformizar o tom. Então, se você tem olheira mais escura, e você vai lá e passa um corretivo super claro, que ele serve pra iluminar, você vai acabar deixando o seu olho acinzentado. E esse aqui, ele já tem uma base meio amarelinha. Vocês vão ver o que eu tô falando. Tão vendo os pontinhos que eu fiz aqui? Tão vendo que eu também não encostei no olho, porque daí eu considero que na hora que eu coloco a esponja, ele abre pros lados, e não fica tão acumulado na parte dos olhos. E é por isso que eu não passei base aqui. Porque o que que eu ia ganhar, né? Ainda mais que é uma pele tão fininha, essa do olho, que se a gente coloca muito produto, craquela, fica um horror. Então, sempre pensar, esse olhar de economia, na hora de fazer a maquiagem, gente, muda a qualidade da maquiagem da gente, dá água pro vinho. Porque, em vez de tacar um monte de produto e resolver o B.O., a gente fica um pouco mais detalhista, fica um pouco mais cuidadosa. Eu definiria essa como a principal transformação que a minha maquiagem sofreu nesses últimos anos. E aí, agora, eu venho com um corretivo mais clarinho. Esse realmente vai iluminar. Então, eu vou colocar assim, ó, pique, pique, topo da testa, pontinha do nariz, eu nunca acerto o meio do nariz, cara. Topo da boca e ponta do queixo. Por quê? Essas são as partes que eu quero projetar. Às vezes tem uma profundidade aqui na olheira, eu quero que ela venha mais pra frente. Aqui, até essa, eu também quero projetar, porque eu considero que eu tenho uma testa pequenininha, aqui, a ponta do nariz. Quando eu falo ponta do nariz, repare que eu coloquei ele um pouquinho pra cima. Tá vendo aqui? Eu não tô vendo, tá vendo? Tá entendendo? Eu não tô entendendo. Porque eu quero que ele fique mais arrebitado. Se eu faço aqui, bem na ponta que é a dele mesmo, eu vou puxar ele pra baixo. E depois a gente vai equilibrar com o contorno escuro. Ó, tá vendo que fica só um iluminado certinho? Aqui embaixo do olho também, ó. E aí, eu tô iluminando uma base que já tá preparada. Aí, ele não acinzenta. Aí, aqui do nariz, eu... Hidratem-se, meninas! Aí, aqui do nariz, eu trago daqui pra cima. Retinho. Aqui também, eu venho nesse meinho que ele tá, e aí, eu arredondo pros lados. Aqui, eu venho aonde ele tá, e eu vou tentando tirar a trocação do lateral. Entendeu? Entendeu, né? Vocês estão entendendo tudo. Parabéns! Agora, eu vou usar esses dois chuchuzinhos aqui, da Chiclan. Eles estão bem fáceis de espalhar, e eu gosto muito. Só que o problema, vamos dizer que eu gosto tanto, é que ele fica desse jeito aqui, ó. O produto, ele sai quando você abre, e ele se acumula. Já perdi as contas de quantas vezes eu limpei isso aqui. E aí, ele suja tudo a embalagem. Mas fora isso, é muito bom. Vamos lá. Qual que é a lógica aqui? Nariz, eu vou fazer uma linha aqui na ponta dele. Vocês vão achar estranho, mas funciona. Aí, eu vou fazer um outro menorzinho aqui em cima. Se achar que tá muito difícil de ter precisão, verificado aí se o pincel tá limpo, a gente faz com o pincel. Principalmente aqui no nariz. Aí, aqui, eu vou fazer uma outra linha, assim. Que nem é uma linha. É tipo uma carinha triste. Tá vendo? Aí, eu vou afinar só daqui pra cima. Ah, gostei. Achei que ficou bom. É pra transformação, cara. Geralmente, no meu dia a dia, eu não faço transformação. Eu não uso nem contorno. Eu passo só um blush pra não ficar com a cara toda branca. Mas, de vez em quando, é bom, né? É uma das graças da maquiagem, a gente poder se transformar e brincar com o formato do nosso rosto. E é isso aí, mano. Sem treta. É isso aí, mano! Aqui embaixo da boca. Essa é a parte que eu sempre esqueço de esfumar. Mas hoje, eu vou lembrar. Vocês estão aqui pra me lembrar. Aqui no queixo, eu quero fazer assim. Então, fiz um risquinho. E os outros risquinhos. Tá? Eu quero deixar o meu queixo mais fino. Aí, eu vou olhar reto aqui. Eu quero esse redondinho aqui. Então, só nele que eu vou... Show, rapaziada! É isso aí. O resto, a gente empurra na hora de esfumar. Pincel. Bem no meinho. Ele já vai automaticamente esfumar sem arrastar. E eu vou levando ao movimento. Tá, 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 pra trás. Tá, 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 pra trás. Aí, agora, eu começo a circular. Assim, eu limito de não descer com contorno até aqui embaixo. E eu mantenho ele nessa parte. Na região que eu quero esfumar. Isso aqui é muito suave. Sério, esse corretivo aqui é suave até demais. Geralmente, ele é mais fácil de espalhar. É que eu tô ablando aqui. Daí, eu deixei ele secar um pouco. Tá, tá, tá. Aí, ó. Tá vendo que eu não fiz esse meinho? Eu vou fazer esse movimento aqui. Aí, aqui, ó. Eu também não fiz o maxilar aqui pra trás. Então, agora, eu vou fazer. Aqui é um pincelzinho kabuki. Deixa eu tentar focar. Arriscando a vida aqui, hein, por vocês. Que vai secar meu corretivo. Eu não vou conseguir espalhar ele depois. Daí, eu tenho uma desculpa. Ele é igualzinho o pincelzinho que eu tava usando aqui. Ele é durinho. Ele não é indicado pra esfumar. Porque ele não é macio, assim. Bem cheinho de pelos. E ele é bom aqui, ó. Pra fazer esse contorno do nariz. Tem um pelo no seu coisa. Aqui. É porque eu sou uma gatinha. Não, não. Então, olha só, gente. No Secrets. E encosta aqui, redondinho até lá em cima. Redondinho até lá em cima. Pra gente descer ele num esfumado. E a gente vai tentar aos poucos tirar essa linha bem forte daqui. Tê, tê, tê. Vai, vai com calma. Vai com calma. Não tem que se estrechar. Qualquer coisa, se você tiver que sair, você começa a te arrumar três horas antes. Aproveita que eu tô ensinando a maquiagem aqui pra durar. Pra você conseguir fazer de manhã pra você sair à noite, rapaz. Eu faço muito isso, cara. Eu tenho um horário. Que agora eu tô dessa. Eu gosto de ter rotina. Porque eu percebi que me faz muito mais feliz. E regula muito o meu humor. O meu nível de ansiedade. Então eu tenho... Não é sempre que eu consigo cumprir, não, sabe? Aqui eu já vou pegar um pincel mais grosso. Eu defino um horário de manhã para me maquiar. E eu espero que essa maquiagem dure. Se eu tiver um evento de noite, eu passo um pó ali. Dou uma retocada de leve. Às vezes deixo a sombra mais forte. Dou uma ajustada. Mas a maquiagem tá lá. Eu faço uma maquiagem no dia e já era. Inclusive agora é de manhã. E eu tô gravando essa maquiagem pra eu ficar bonitona. Gravar mais um monte de vídeo. O resto do dia. Viu como fica suave? Viu como não fica muito, né? Muito, muito. Só que ele acaba dando esse efeito de leve. De subir com o narizinho aqui. De lado fica normal, tá? É só de frente. Mas eu não gosto quando fica tipo aquela coisa muito visível. Que você se empenhou pra caramba pra fazer um contorno. Depende da situação. Depende. Tem uma maquiagem mais artística. Depende do rolê também. Tudo é válido. Tudo é válido. Agora eu vou fazer de novo um corretivinho aqui na ponta bem mais ruim. Só para dar essa iluminadinha aqui. Certo, minhas chuchuzinhas. Agora a gente vai pro blush também cremoso. E eu vou aplicar aonde? Aqui, ó. Eu gosto de blush. Gosto muito de blush. Aí aqui só... E mesma coisa. Pra trás, pra trás. Redondo pra trás. Redondo pra trás. E aí, ó, conforme eu vou trazendo pra trás, eu vou dando essa subidinha nesse arquinho aqui também, ó. Mais blush. Mais blush. Mais blush. Tá, tá, tá. Eu posso até pegar, ó, o que sobrou aqui no pincel dele. E trazer aqui, assim, ó. Aquela carinha de... Ah, e tá show. Eu amei. Agora eu vou pegar um pouco de pó solto. Esse aqui da Paiô eu gosto porque é uma embalagem que não faz muita sujeira. Porque isso aqui é uma parada que me estressa demais. Mas, putz, tem umas embalagens, assim, que só de você abrir, você vai com cuidado, assim, ó. E daí, tipo, bah, sabe? Bomba atômica de pó. E suja o teu banheiro inteiro. Suja a pia, suja o armário, suja o chão. Daí você pisa, você sai pisando com o pó no resto da casa, suja a casa. E daí isso me deixa nervosa. Mas esse aqui eu consigo controlar bem. Não vou pegar um pincel tão grande porque eu vou focar nas partes que eu quero selar melhor. Que são parte de baixo do olho. Às vezes eu prefiro até usar um pó compacto. Eu acho que um dos melhores pós compactos que eu já usei foi da Avon, o que é preto, sabe? Tem duas linhas da Avon, né? Um que são mais rosinhas, produtos brancos, que é uma linha mais jovem, né? E tem uns produtos que são mais bonitão, assim, preto. É esse pó. Eu gostava muito. Acabou, nunca mais comprei. Mas eu tinha que acabar isso aqui, eu vou comprar. Aí eu venho nesse arco lateral do nariz aqui, ó. Porque aqui é um lugar onde sai muito, fica o primeiro lugar onde acumula oleosidade. Aqui. E dentro do bufo aqui, ó. Porque também é o primeiro lugar onde, quando tá calor, a gente enche daquelas bolinhas de suor, né? Ai, eu amo tanto o inverno, sabe? A maquiagem dura. Você fica com uma pele tão bonita. Você só tem que passar muito, muito protetor labial que qualquer coisa resseca, né? Mas fora isso, é bom demais. Aí aqui o queixo. Aí beleza, selei as partes que tem o que selar. Tá tudo selado. Aí eu venho com um pincelzão. Esse aqui eu comprei na Shein. Olha o tamanho, que belezura. Eu penei pra encontrar esse pincel. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. E aí eu, né? Tiro o excesso. Tutu, tutu, tutu. E aí agora, movimentos redondinhos. Para polir. É, acho que seria essa a palavra. Polir a maquiagem. Pra sua pele ficar bonita. Maravilhosa. Bem acabada. Brilhante. Sem excesso de produto. Vou vir com mais uma camada de blush. Blushes é algo que a gente vai revisitar do começo ao fim, porque ele vai sumindo. E aí eu vou vir aqui, né? Na maçã onde eu quero que a cor esteja mais forte. E vou vindo pra trás e redondo depois que eu já apliquei o produto. Pele feita. Vamos para... Vamos fazer sarda? Será que a gente vai fazer sarda? Vamos fazer sarda, né? Bom, 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 bom. Vou pegar aqui o meu contorno da Shiglam. Pincelzinho de ponta, fininho. E eu vou, tipo... Começando aqui nessa lateral. Tutu, 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 tutu. Aí esponjinha. Ah, e agora a outra lateral. Tutu, 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 tutu. E aí esponjinha. Viu? Então você não precisa fazer um milhão de sarda. Porque a esponjinha, ela vai suavizar e ela vai transferir. Você não arrasta ela, sabe? Bate. E essa batidinha vai criar outras sardinhas mais suaves e fica mais natural. É muito suave, mas é legal. Aí eu venho aqui nessa... Aqui. E batidinhas. E batidinhas. Aí eu consigo... E aí o próprio pincel eu venho trazendo também umas aqui pro meio, assim, ó. O próprio pincel com a própria esponja. Eu trago aqui pro meio e ele forma umas mais suaves. É, eu confesso que esse aqui não é o melhor tom de sardas que eu gosto de fazer. Mas é o que tem pra hoje. Ó, tá vendo? Eu já fechei e ele já começou a acumular aqui, ó. Caraca. Que saco. Olha aí, ó. Eu já encostei o dedão. Aí eu tenho que limpar. Olha o tanto produto sai. E os dois fazem isso. Olha aí. Para a sobrancelha, eu vou usar um lápis retrátil da Melu. Um lado tem lápis e é bem fininho. Esse aqui é a cor 2, médio. E do outro lado ele tem a escovinha. Vou escovar tudo ao contrário, assim, ó. Pro lado de cá. E daí eu vou escovar pro lado de cá. A minha ideia é deixar ele mais reto possível. Então eu faço os risquinhos nessa curvatura, assim, ó. Porque a minha sobrancelha tem micro pigmentação. E ela é bem arqueada. E o que eu quero fazer? Deixar ela mais reta. Então esse vãozinho daqui, ó. É o que eu vou tentar desenhar umas linhas aqui. Pra ele ficar, tipo... Eu tentei tirar a minha micro pigmentação. Eu fui até lá na Natália Beauty em São Paulo. Eu tava em São Paulo pra fazer um trabalho. Dei uma passada lá e eu falei pra ela. Vamos tirar a micro pigmentação e depois a gente faz a Flow Lashes. Cara, eu fiz uma sessão. Clareou bastante, assim. Fiquei completamente satisfeita. Porque ela, vamos marcar a próxima sessão? Eu falei, vamos. Eu lá na outra esquina, né? Cara, pensa numa parada que dói. Misericórdia. Nossa Senhora. Fiquei traumatizada. A ideia é que ela fique mais larguinha e mais natural, assim. Hoje em dia não tá mais tão interessante como era antigamente. Será que um dia foi interessante, sabe? Tipo aquelas modas de 2010. Porque, vocês lembram? Quando eu comecei a gravar tutorial de maquiagem. Cara, eu fazia ela super delineada. Era tipo aquele negócio assim. E era completamente preenchido. Daí ainda vinha com corretivo com pincel fininho. E marcava um pouquinho. O mais perfeito ficava, melhor. E aí, eu preenchi ela inteira. Que eu já tenho essa noção. Eu quase se viro. Quando eu quase não fiz nada, assim. Fiz três riscos aqui no começo. Acaba até fazendo algum assim, ó. Pra deixar ela mais rebelde, né? Mas, mano. Eu juntava, preenchia bem, assim. Eu ficava uma linha reta. Fazia, tipo, bem retinha, assim. Olha. Vamos fazer um minuto de silêncio pela minha sobrancelha de 2016. Agora, eu vou usar máscara incolor da Dapop. Ela não é bem para sobrancelha. Mas, eu achei na minha casa. Tava guardada há um tempo. Eu falei, vou usar, né? Porque ela é incolor. Só que, assim. Eu tenho que usar ela com cautela. Se ela acumula produto. Ou se eu passo ela na ordem errada. Ela começa a formar umas colinhas brancas. Gruda pó em cima. Então, tem que ser a última coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar na hora que eu faço assim. Pra ela não arrastar a base que tá em cima da sobrancelha. Olha, tem vezes que ela fica estranha. Mas, tem vezes que ela fica boa. Tipo, hoje. Eu gostei. Tô satisfeita com a minha sobrancelha. Eu já falei pra vocês que eu já tô com fome? Parece que no dia que eu como o café da manhã. Daí que eu fico com mais fome no almoço, cara. É impressionante. Parece que, se eu não tomo o café da manhã e chego o horário do almoço. O meu corpo não lembra o que é comida. Mas, daí, eu tomo o café da manhã e dá duas horas. Mas, eu tô tipo... É que eu também tô fazendo uma parada que eu tô diminuindo a minha janela dos horários que eu como. Eu escutei um podcast que falava que, se a gente quer mudar os nossos hábitos alimentares. Em vez da gente tentar, primeiro, cortar as coisas. Tipo, ah, eu me alimento muito mal. Como muita fritura. Como muito açúcar. E eu chegar lá e vou cortar açúcar. Vou cortar fritura. Não que seja o meu caso. Eu me alimento bem. Só que eu tenho compulsão alimentar. E, aí, eu acabo comendo muito. Eu como fruta, salada, pipoca. Eu como coisas boas. Mas, tudo em excesso. Até água. Faz mal. E, aí, eu escutei essa pessoa falando que o primeiro passo pra você conseguir resolver isso. Era diminuir a sua janela de alimentação. E colocar o jejum intermitente na sua rotina. Então, eu tento oito horas da noite. É o meu limite pra eu comer. Eu como das oito da manhã às oito da noite. E não como mais. Aí, chega de manhã, eu tô laricada, meu. Vou ensinar um truque de delineado pra vocês. Ó, você pode usar um cartão. Eu não tenho nenhum. Eu vou usar um palito. Qualquer coisa que seja reta, que serve como uma base pra você fazer o delineado. Muita gente comete o erro de fazer o delineado. E eu fiz isso a minha vida inteira. Seguindo essa linha aqui do olho. Aí, acaba fazendo um delineador lá pra cima. E ele não fica muito bom. Não fica muito harmônico com o rosto da gente. Então, a nossa sobrancelha, ela tem uma curvatura. Eu vou pegar o pincel e vou encaixar aqui, ó. Na curvatura dele. Tá vendo? Aí, sem mexer o pincel, eu trago pra cá, ó. Aqui. Daí, eu formo duas linhas retas. Fica muito mais harmônico. Aqui. 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 Aí, pausei. Posicionei aqui. Ui, eu vi um... Ui, ui. Que isso? Que isso, cara? Eu vi um negócio preso na minha cara. Eu achei que tinha encostado o delineado em alguma coisa. Mas era o buraquinho do meu nariz. Nossa. Agora eu podia botar aquele bilhão, né? Bem chapada. Meu Deus. Aqui, você olhou o desenho. Aí, eu vou vim... Numa linha reta pro meu olho. Entendeu? Agora que você subiu de baixo, você pega aqui e traz reto. Olha pra frente. Olha pra frente. E... Ignora essa dobrinha do teu olho, caso você tenha, tá? Não precisa pensar nela, não. A ideia é chegar nesse ponto o mais reto possível e encostar aqui na parte que tem cílios. Sacou? Aí, nós preenche, né? Vamos preencher. O importante é quando eu tô com o olho aberto. Aí, eu fecho o olho e ele vai formar uma escadinha. E eu respeito essa escadinha. Eu vi uns tutoriais no YouTube mostrando como que faz cajal. Sabe cajal que é muito usado nas maquiagens árabes e tal? E aí, é muito legal como que elas fazem o cajal. E ele fica muito pigmentado. E depois, ela coloca um olhinho e fica um delineado desse, assim, bem preto. E eu quero testar. Eu tô pensando em fazer... Eu ia postar essa semana, na verdade. Era pra ser um vídeo de kit de maquiagem. Esse era o plano. Mas eu tive tanto imprevisto essa semana. Tanta coisa que aconteceu. Que eu não ia ter tempo hábil pra produzir o kit de maquiagem do jeitinho que eu gosto. Com o que a gente vai fazer esse lado. Por isso que eu resolvi fazer um tutorial de maquiagem. Então, comenta aqui embaixo. Porque, assim, não são ingredientes que a gente tem no armário. Eu nunca vi. Não é caro de comprar. Porque, na verdade, pra fazer uma receita básica, vai dois ingredientes. Mas não é algo assim que a gente tem em casa. Mas tem no Mercado Livre. Chega no dia seguinte. Vocês acham que vale a pena a gente testar essa receita? Porque ela vira várias outras maquiagens. Dá pra fazer delineador. Dá pra fazer lápis. Dá pra fazer sombra preta. Fica perfeito. Ó, mas olha só que coisa linda. Gente, é um detalhe. Mas faz muita diferença, né? Ai, meu Deus. Lido demais. Já dá pra sair assim, não dá? Isso aqui é basicamente o que eu faço todo meu dia. Ficou idêntico? Não sei. Porque eu acho que até meu olho é torto. Como é que vai ficar certo o delineado? Mas esse é um dos delineados mais bonitos que eu fiz, assim. De ficar harmônico no olho, ó. Para! Para! Só que a gente vai dar um acabamento. Um tchan, um tcharararão. Um tchururubi. Um tchururubi legal nela. Um diferencial. Vou usar essa paleta aqui. Sombras básicas da Avon. Pincel redondinho e macio. Não muito grande, mas também não precisa ser muito pequeno. Verifica se tá limpo, né? Quem avisa, amigo, é. Já perdi as contas de quantas vezes. Tava maquiagem linda, assim, ó. Chuchurzinho. E eu fui passar, tava sujo de azul, sei lá, preto. E aí, cagou na maquiagem inteira. Aqui embaixo do olho. Aqui embaixo do outro olho. A ideia é ele ficar bem esfumado mesmo. E se eu fechar o meu olho, tem que dar pra ver ele pra baixo aqui, entendeu? Tem que descer mesmo. Desce sem dó, né? Não vai ficar só no cantinho aqui em cima, não. Aí eu vou pegar ele e vou trazer aqui em cima também, ó. Peraí, tirar essa marquinha de base que não foi selada aqui. Ó, trazer aqui em cima também, ó. Mesmo esquema. Qual que é a parte que eu quero que fique mais forte? Esse cantinho do olho. Então eu encosto aqui. Faço um movimento bem curtinho. Daí, agora que eu já mexi ele um pouco. Daí que eu levo lá pra cima. Se eu ver que ele ainda tá pigmentando demais e agora eu só quero esfumar, eu tiro aqui no dorso da mão o excesso. E aí agora eu consigo só fazer a movimentação. Quanto mais limpa a movimentação do pincel se fizer, tipo, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei, mais bonitinho vai ficar isso aqui. Em vez de você ficar, tipo, blum. E aqui em cima ele ficou com uma barriguinha. Então, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. Ah! Do outro lado, no outro olho. Encostei, movimento curto. Aí eu vou aumentando o movimento, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. Tá vendo? Ainda não preciso perder tanto tempo esfumando. Já deixei ele no formato. Aí eu preciso fazer só um pequeno tchararã aqui. Tiro o excesso e daí eu consigo trabalhar mais nas bordas aqui. Ó, mãozinha na ponta do pincel. Bem de leve. Sacou? Show! Aí a gente vai pegar um tom mais escuro. O marrom mais escuro que tinha na paleta lá. Vou pegar aqui o cantinho do olho e vou fazer esse cantinho aqui, ó. A ideia é que ele desça do delineado. E agora eu vou tirar a marcação do delineado, que tá vendo, tá bem retinho. Eu vou encostar bem na linha dele aqui e eu vou dar uma leve esfumada. Eu tô usando sombra preta agora, então é sempre bom tirar o excesso. Não esquece de bater pra não cair na pele que a gente já fez. E aí eu venho esfumando aqui também. E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Encosta a sombrinha aqui. Recarrega um pouquinho o pincel, tira o excesso. E eu venho tirando a marcação, dando essa leve esfumada aqui. Isso aqui, gente, faz muita diferença. Deixa a tua maquiagem. Ó, aqui no cantinho do olho eu não passei o delineador. Eu vou vir aqui quase interno dele pra conseguir fazer o desenho aqui. Aí você tem que pensar em qual que é a vibe que você quer... Ah, peraí. Calma que não termina a mão, calma! Vou pegar um de esfumar menorzinho, que eu uso ele pra preto mesmo. É legal ter um pincel só pro preto. Daí você já sabe. Aí eu encosto ele aqui no delineado. E eu vou só dar um moinho, um moinho aqui. Tentando ficar mais pro lado de dentro da pálpebra móvel do que sair lá pra fora. Lembra que você tá brincando com o preto? E ele é arretado, bichinho. Aí você vem aqui pra dentro do olho, ó. Vai com calma, meu chuchu. Aqui, encostei. Volto com o marrom, dou uma carregadinha de leve. E subo com esse preto aqui pra eles se misturarem. Nessa maquiagem, eu quero passar um olho forte, escuro, de poder, mas ainda quero ficar com essa cara de menininha, entendeu? Não quero ficar com aquele arquétipo Cleópatra, uma coisa bem seduzente. Então eu não vou fazer esse delineado que desce no canto do olho. Então você tem que pensar em qual que é a sensação que você quer transmitir. Tenha cuidado na hora que você faz sua maquiagem, mas não fica tão presa no perfeccionismo. Que é de longe, não vai dar pra ver tanto. Se você tomou cuidado na hora de fazer, a diferença não vai ser tão grande. Porque se você fica, cara, eu quero aquele esfumado perfeito, isso vai estar muito mais na técnica como você faz do que em algo que você consiga corrigir depois. E quanto mais você tentar corrigir, mais você vai misturar as cores, mais vai ficar cinza, vai abrir sombra, vai... Não, sabe? Tá ótimo, tá linda, tá maravilhosa. Você olhou? Tá se achando bonita? Não tá? Então quer dizer que ainda tá faltando alguma coisa, que é o quê? Cílios postiços! Eu lembro que tinha uma época que eu não existia sem cílios postiços, sabe? Era necessário. E hoje eu quase não uso. Tipo assim, ocasiões muito especiais como essa aqui. Um rolê muito específico que eu quero, que eu tô muito inspirada em fazer maquiagem. Mas no dia a dia eu não uso cílios postiços. Eu não sinto a menor falta. Eu passo uma máscara de cílios e tá ótimo, assim. E a máscara de cílios, gente, ela faz toda a diferença. Eu vou até passar ela antes pra vocês verem. Inclusive, uma dica de durabilidade da sua máscara, se você quiser reutilizar os cílios postiços, o ideal é você passar a máscara de cílios antes e aí você cola os cílios. Em vez de passar depois, tentando juntar os dois. Que daí você acaba... Tá meio grudadinho os cílios aqui. Eita, lasqueira! Encosta aqui no começo. A gente quer pintar a base, mas não quer carregar tanto em excesso na ponta. Só que... Ai! Eu acho que grudou delineado no... Delineador nos cílios. Ficou com umas bolinhas. Eu acho muito bom. Hoje eu não precisar cobrir tanto a minha pele pra eu achar que minha maquiagem tá boa. E também não precisar colocar sempre uma máscara de cílios, sabe? Eu me escondia muito atrás da maquiagem. Então é legal ter mudado isso. E como que eu mudei, né? Eu mudei e aos poucos, gradativamente, assim. Eu fui aos poucos vendo o que que eu posso cortar, sabe? Tendo uma visão um pouco mais minimalista da maquiagem. O que que é realmente essencial? Qual que é o mínimo de maquiagem? E cada vez eu fui diminuindo, 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 diminuindo. Até que eu consegui fazer o mínimo assim e falar, cara, com um toque de corretivo. Eu já percebo que a minha autoestima já se eleva. No dia que eu não quero tá maquiada, eu coloco um corretivinho assim pra tirar só aquela cara de sono. E eu já consigo me achar bonita, mas foi aos poucos, gradativo. E aí depois que eu fiz isso, é muito mais fácil retornar. Então agora com o que que eu incremento, sabe? Eu vou voltando. Agora eu quero fazer uma maquiagem mais pesadona. Ah! Tô ótima! Amei! Olha só, viu? Faz muita diferença a máscara de cílios. Mas eu vou colocar uns cílios postiços, porque de vez em quando é bom. E o que eu ia falar, né? Acabei esquecendo. É que eu comecei a fazer isso porque, cara, chegou épocas assim que eu tinha falhas de buraco, assim, de cílios. Caía muito os meus cílios. De vez em quando, ok, assim, mas todo dia não dá. Aí é melhor você fazer uma extensão de cílios mesmo, se você se gosta, né? Acho que cada um tem que viver o seu processo, sabe? Não tô aqui pra ditar regra pra ninguém e falar que o certo é fazer pouca maquiagem. Quem sou eu pra ditar regra pra ninguém? Pra alguém. Mas eu sou a melhor pessoa pra definir como que eu posso viver e escolher o meu processo. Isso ninguém pode se envolver. Então, temos que ser donos da nossa vida, né? Militei! Militei aqui! Nem lembro como que eu comecei. Pra falar disso, por propósito. Ah, é. Se hoje em dia os cílios postiços são essenciais pra construção da sua autoestima, mano, vai fundo, sabe? Se joga. Porque eu vejo dar muita polêmica na internet, sabe? Esses dias eu vi o maior polêmico, assim, da galera falando que extensão de cílios era horrível e não sei o que lá. Tipo, ah, o povo é chato demais na internet. Pelo amor de Deus, às vezes faz uns comentários, assim, que a gente não entende qual que é a utilidade daquele comentário. Inclusive, me lembrei, né, que teve uns vídeos passados, assim, que eu postei no meu canal, porque eu acabei de voltar. O meu canal, esse ano, ele faz 10 anos. E eu postava, assim, nos primeiros 6 anos dele, eu postava 3 vídeos por semana, religiosamente. Fazia de tudo, assim, chorava, se falhava com vídeo e tal. E aí, cara, fiquei meio perdido, assim, precisei tirar um tempo pra mim, pra me encontrar, pra viver minha jornada nômade. E parei de postar. E o que que significa parar de postar no YouTube? Significa que o meu engajamento vai cair. Naturalmente, sabe? Eu perdi a confiança do algoritmo pra entregar o meu vídeo pras pessoas. Eu preciso agora mostrar pro algoritmo e pra vocês que estão assistindo o vídeo, pras minhas seguidoras, que vocês podem confiar em mim e contar que, pelo menos, na quarta-feira, toda semana, vai ter vídeo. E isso é um processo, leva um tempo. Eu não comecei a ter milhões de visualizações nos meus vídeos quando eu comecei de uma hora pra outra. E agora que eu tô voltando, eu não tô começando do zero, mas é quase. É praticamente isso, assim, eu tenho até uma base, mas... Eu fiquei muito tempo sem postar, eu mudei. O meu público cresceu, foi pra faculdade. Que eram umas criancinhas, né? Muita gente me assistia quando tinha 12 anos, 11 anos. Comenta aqui se você é dessa época. E aí a vida acontece, responsabilidade da vida adulta, outros gostos. Natural, assim, eu enxergo isso com muita naturalidade. Então agora eu tô aqui postando um vídeo por semana pra me encontrar e ver que tipo de conteúdo eu gosto de fazer agora e me conectar de novo com vocês. E aí vem as pessoas preocupadas, assim, com a minha felicidade e comenta... Nossa! Com a visualização...